Olha, líder da máfia do rachixe é preso e o Marcelo Moreira traz a reportagem. Me ajuda aí, meu Claudinho Gigante. Por muito tempo, as polícias de toda a Europa procuraram por este homem. Karim Boiacrichan era o criminoso mais procurado em países como a Holanda, Bélgica e a própria Espanha. Chefe da Mocro Máfia, uma clã com origem em Marrocos e atuação em importantes portos do continente europeu, ele estava escondido em Málaga, na Espanha. A Polícia Nacional Espanhola montou uma operação de guerra para capturá-lo numa casa de alto padrão. Os agentes usaram até drone. A entrada no imóvel parecia uma cena de filme de ação. Grupos táticos, fortemente armados, cercaram a mansão sem dar chances de fuga ou uma reação por parte dos seguranças do mafioso. Karim seria o responsável pela movimentação financeira e a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas da máfia marroquina. O transporte de rachixe era a principal atividade do clã Mocro. A entrada de cocaína pura vinda da América do Sul em portos como Roterdã, na Holanda e Antuérpia, na Bélgica, também faziam parte das ações do grupo criminoso. Da Atena, no decorrer da investigação, a polícia espanhola descobriu que Karim movimentou só nos últimos meses 6 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. Na operação que prendeu Karim, foram presas outras 5 pessoas, integrantes da máfia marroquina. A polícia espanhola também apreendeu 70 mil euros, joias em ouro avaliadas em 10 mil, duas armas de fogo e foram bloqueados entre contas bancárias da máfia. E bens comprados com o dinheiro do tráfico, impressionantes, 53 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais. Recentemente, a mesma Polícia Nacional Espanhola, uma espécie de polícia federal, apreendeu mais de meia tonelada de cocaína que era transportada em um bote próximo às Ilhas Canárias, pela mesma máfia marroquina. A operação teve perseguição em alto mar. Foram presos dois marroquinos, um colombiano e um espanhol, que levariam a droga vinda da América do Sul para portos e...